é uma fase ali né Ainda bem que não veio a Camila né irmão a Camila também não cuidado com o Vitão irmão que Vitão não conhece o Vitão é o nome dele é Vitão é o nome aí ganhou esse pedido por quê não é o nome né isso entendeu mano onde você chega separa tudo hoje ele mandou pergunta viu mulher ela vem cá eu acabei de ver aqui para mim eu acho que os dois viu vamos ver acho que acho que ele ouviu só resposta desculpa eu acho que eu tava vendo vai ser cobrado e fala para o Lucas aí que eu amo ele só tem meus ídolos aí e ó tem uma pergunta uma pergunta séria para o Zóio antes eu podia divulgar que eu tô abrindo uma loja ali de pastéis e banho e tosa pergunta 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 para o Zóio qual que é a história da Pinga Azul aí mano tipo era contrato ou foi uma piada que foi além e ele manteve tá ligado chegou um momento que essa Pinga Azul contratou ele ele queria saber boa pergunta é tipo eu fazia no meu canal segundo canal dia a dia assim sabe daí tipo eu bebia mano não era contrato nada nem conhecia a Pinga Azul é sério eu achei que era contrato não eu comecei nos vídeo bebendo ela e para a galera bebendo Pinga Azul bagulho é louco tal e os cara foram atrás é daí o filho do dono conheceu viu eu lá pai tá com capinga nossa aí ó viu a garrafa ebrema tudo daí o dono entrou entrou em contato comigo ele queria um contrato para mim divulgar a partir dali da partir dali eu comecei a divulgar mais ainda de todos os vídeos tava com um copo bebendo a língua azul é mas é muito bom viado não eu gostei disso eu falei mano eu só mostrei por zoar porque eu tava bêbado grana minha alta nossa meu irmão os cara estourou velho e você não não só os caras foi tudo junto cara isso que é bom mas tipo os cara tava lá com a empresa lá agora 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 ficou foda chegou o padrão cabeludaço mané cabeludão ladrão mó bad vibes essa parada aí manda o caralhinho aí mas esse bagulho aí é real mesmo é bad vibes pra caralho esse bagulho aí manda o caralhinho aí mano hoje é junção de tudo viado tá maluco o universo parou esses caras estão acostumados a ver a animação deles nós eu eu vejo 70 animação no flow eu vi uma animação que nós apareceu não a animação que eu e o igão você que faz a animação faz nossa o flor de um milhão a animação que eu igual apareceu só aparece eu igual apareceu assim nós dois cordão e o igão faz assim ó só isso dois segundos engraçado que o vinteiro tá falando na hora porque eu vim da favela eu faço por que eu vim da favela vai tomar no cu favelado que é uma bosta minha volta é muito mais bonita e o zé graça que eu quero fazer graça o zé graça não sei o que é o zé graça fute o zé graça é mais difícil é querer mais de boa né ele é mais do governo ele é muito estereotipado né o zé graça foi um tipo o rio é uma merda os olhos além do bob sponji você imita mais alguém não sei é que se esquece em mim na área não sabe se você fala alguma coisa em mito se você não sabe caralho já saiu não é em mito em tente imitar agora o santo santo se é oi isso é muito bom calma aí você gostou foi boa foi boa o santo depois que fumou um crack tá não não tô troca uma ideia com convidados se o santo e o convidado vai mas eu sou o santo eu sou moisés vai 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 tá aqui na baú da felicidade não não é o topa tudo por dinheiro é topa tudo é perguntar sobre como quem era o topa tudo não lembro você vai perguntar sobre o programa é seu mais aí no freestyle mas oi mas vem pra cá mas cê conhece o topa tudo por dinheiro eu conheço mas ó o que você vai ganhar aqui hoje eu quero topar tudo eu topo tudo por dinheiro mas até um bóquer não não até um bóquer eu sou vendedor vim do cambuci cambuci mas de qual caravana vim da caravana do do sbt mesmo ó mas tá bom continuo continuo e o faustão chega 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 mano não só só ninguém sabe metade mas cadê o relógio digamos é um relógio grande aqui né mas eu tava achando o jornalista perguntando por o jornalismo fenômeno ou é verdade que não pode ir hospitais e pergunta desculpa não parei para é que esse é um meme tá indo aí mas na verdade não faz copa com hospital né mas agora ia ser bem legal um hospital porque não tá não faz copa sem ser humano né tá rolando um negócio é idêntico belaibis o ronaldo esse negócio de coronavírus bad vibes para caralho mania caralho caralho ronaldo comigo na verdade não faz copas mas com pandemia né é você pode fazer copas né tá até trajado aí que pediu corinthias em casa viado o negócio do rei aqui bota bota dá para ele dá para ele vem cá eu sou gordo dá para ele que deu essa merda aqui do podcast só existe por causa deles do flow olha isso mano eu chupo de leve só oi é bonito esse smoking mano não mas dá coroa para ele também seu cabelo o cabelo vai ficar amassado que tem ele não tem cabelo que tem chave da hora chave chave de cadeia não não chave chave quando a gente trouxe uma bonitinho mano parece um sacerdote Zinho ó não parece que sempre ele é carismático caricato ele é fofinho demais não qualquer perdeu a mão eu não sei perdeu a mão já pegando meu caso você tem ideia que a gente curte tanto que ele pegou um desenho nosso que fizeram de vocês ele roubou para o seu msn o seu whatsapp lá msn a foto a foto do meu perfil agora todo mundo que faz charge da gente que faz do flow eu pago para eu acho maravilhoso faz a gente faz o pode falar também é igualzinho eu mano faz o pó de palma na gente se você quer amar velho você viu essa porra nossa é muito bom o monarque ou você acha que vacina da autismo você acha que vacina faz mal os olhos da autismo qual vacina qualquer uma do corão acho que tem alguma vacina você acha que tem alguma vacina que os caras estão injetando coisa que não poderia ser injetado aí eu fico em dúvida vacina astasinéxica do Corona vocês não estão sabendo qual fala de vacina eu não entendi porque é a base da vacina que eles estão fazendo fala no microfone DJ fala no microfone eu tô falando no microfone ninguém é surdo a bala baralho não porque a vacina astasinéxica do coronavírus certo ela é escondida do ser humano por que que é escondida a base mano se é um bagulho dinheiro real por que que estão escondendo a base entendeu é segredinho a minha dúvida é essa eu tô perguntando agora por que que é escondido por que que é escondida Lucas eu eu não sei não você tá sabendo que ela é escondida a base onde você viu isso não vi na nos melhores sites de notícia a folha é todo local eu não sei não eu não tenho entendimento local essa é com você local eu eu não sei de nada eu sei que você vacinaria seu filho ah tipo se tivesse a única coisa do mundo que ia salvar ele realmente sim né mano sim eu ia botar fé ali ia então você você acredita eu acredito que a vacina é um é uma coisa muito do bem assim tipo que realmente as pessoas têm que tomar sim realmente quem não tomar vai ficar para trás né mano sim vai ficar para trás não pode não pode ficar nessa é igual o bagulho lá do chip lá né ele tá te ameaçando então não 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 então parou de beber né vamos chegar né não falei bebê falei de vacinas não você falou da criança que a tal bebê seu bebê tá aí que eu bebeu bebê mas você acredita calma os caras o zóio qual o seu super herói favorito fala pra mim supermercado na para de piada não é piada mesmo é piada é o supermercado assim entendeu acabou deu só entendeu entendeu eu não entendi acho que deu né pensei que só o lucas e entender não eu sou eu sou inteligente cara o rei das piadas Lucas planos ilícitos chegou o seu você contou certo velho 1 2 3 4 5 6 7 porra aqui naquela hora tinha sete eu aguento só metade eu vou dividir com a minha mina isso aqui não mandei um paela lá já ela já tá comendo quem ficou sem eu dou a metade aqui a gente vai comer caralho porque nós tem que ficar algumas horas aqui não eu falei assim serginho tem quantos ele tem sete certeza certeza eu pedi sobre sobrou o mano na moral não vai tomar no cu não sei qual é metade do meu lanche depois eu não vou aguentar tudo esse bagulho mano eu tirei toda a rebarga e não consegui abrir ele tá a puta ali ó hein fura fura aí ah não Lucas e você com o mundo espiritual você acredita cara cara eu sou um maluco muito aberto né assim eu gosto de ter evidência para tudo aquilo que eu vou falar tá lá tá lá